Veja nesta edição, lixo próximo do Aeroporto Internacional de Belém pode causar acidentes com aeronaves. Corpo de Bombeiros avalia edificações no Centro Comercial de Belém. Diploma do curso de Medicina realizado no exterior precisa de validação das universidades federais. Vigilância sanitária faz fiscalização mais rigorosa em pontos de venda de açaí. Eleitores têm até o dia 9 de maio para regularizar título. Deteriorada pela Ação do Tempo, Igreja de São João Batista em Vila do Conde é alvo de preocupação da população. Competição de pesca no Rio Xingu, movimento município de Altamira. E veleiro da Marinha é atração no Porto de Belém. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, 26 de abril, já está no ar. Os pontos de lixo nas proximidades do Aeroporto Internacional de Belém atraem aves que podem ocasionar acidentes com aeronaves durante voo, decolagem ou em aterrissagens. Para evitar os acidentes, a Infraero deu início a medidas preventivas. O problema não é de hoje e começa pela falta de consciência da população que reside próximo do Aeroporto Internacional de Belém. O lixo misturado a restos de animais atrai centenas de urubus e outras aves que podem provocar acidentes graves com as aeronaves que decolam e aterrissam diariamente no local. Essas aves podem vir a colidir com as aeronaves. Elas podem vir a se tornar um risco, podendo até mesmo ocasionar um acidente aeronáutico. Por conta disso, a Infraero se preocupa, juntamente com outros órgãos, em atuar para evitar que essas aves venham a se tornar esse perigo para a aviação civil. A Infraero, preocupada com a segurança tanto de moradores como de passageiros, já deu início a diversas medidas, como, por exemplo, as fiscalizações na área do aeroporto, onde as pessoas jogam lixo. Verificamos toda a questão dos pássaros, das espécies de pássaros que atuam aqui no aeroporto, de forma a controlar essas espécies, todos os riscos que possam vir a ocasionar a segurança das operações aéreas. Os bairros do Bengui, Tapanã e Pratinha são considerados os maiores focos de fiscalização sobre a retirada do lixo. A gente identificou que existem alguns pontos, pontos de atração de pássaros, principalmente no entorno do aeroporto. Esses pontos, eles são ocasionados por acúmulo de lixos. A população pode nos ajudar, evitando jogar lixo no entorno do aeroporto. O superintendente diz também que será aplicado um serviço inédito no aeroporto para combater as aves. Falcões treinados vão fazer a captura de determinadas espécies de aves, evitando assim que essas aves venham a se tornar um risco para a aviação. Diz ainda que muitas vezes o município faz o serviço de retirada do lixo, porém a população insiste em continuar jogando. Esse lixo pode vir realmente atrair pássaros e esses pássaros podem se chocar com as aeronaves no procedimento de pouso e decolagem. Isso daí pode vir a ocasionar um acidente aeronáutico de grandes proporções, inclusive afetando a própria população do entorno do aeroporto. A CTB e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém estão cadastrando novos alunos para emissão da primeira via do cartão passe-fácil estudantil. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, o cartão dá direito a meia passagem nos ônibus que circulam em Belém e na região metropolitana. Para se cadastrar, o aluno deve estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino pública ou privada e ter seu nome informado pelas escolas. Para efetuar o cadastramento, o estudante deve procurar um posto de atendimento ou no Mercado de São Braz ou no Seste Senat, na Augusto Montenegro. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. O Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria em prédios do Centro Comercial de Belém para avaliar os riscos de acidentes com incêndios ou desmoronamentos. O resultado mostrou edificações com problemas em sua estrutura. O Corpo de Bombeiros realizou a vistoria anual no bairro do Comércio, uma das áreas mais perigosas da cidade de Belém. Coronel Assis, coordenador da vistoria, informou que durante a ação, muitas irregularidades foram notificadas. O foco principal foi a verificação dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio e saída de emergências. Por ser repleto de prédios antigos, o bairro do Comércio apresenta uma rede elétrica deteriorada, o que facilita curtos circuitos. Por isso, a principal exigência da vistoria era um sistema adequado de combate e prevenção de incêndios. Como se trata de prédios antigos, temos quatro equipamentos principais. Os prédios não chegam a ser com uma estrutura física muito grande. No caso, praticamente, eles têm hidrante, extintores, iluminação de emergência e sinalização de emergência. O Corpo de Bombeiros vistoriou 385 estabelecimentos comerciais. Destes, apenas 26 estão regulares, ou seja, possuem um certificado de vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros e atualizado a cada ano. Os irregulares não possuem um certificado ou então não estão com ele atualizado. Por lei, o Corpo de Bombeiros não pode caçar nenhum certificado. Portanto, quem estiver com o certificado desatualizado ainda pode regularizar sua situação. O INSS conclui hoje a consulta pública para definir prazos de afastamento do trabalho por doença ou lesão. Na consulta, é possível sugerir quantos dias o trabalhador deve ficar em repouso, dependendo da situação em que se encontre. O objetivo é registrar a opinião da população sobre os prazos estabelecidos atualmente. De acordo com o modelo atual, o trabalhador precisa passar por perícia médica do INSS somente a partir do 16º dia parado, quando começa a ser custeado pelo Instituto. Quem quiser dar sugestões deve enviar e-mail para diretrizes.medica.gov.br. Cada vez mais os cursos superiores oferecidos por universidades no exterior atraem estudantes brasileiros. O curso de Medicina é um exemplo disso. Mas, ao concluir o curso, os diplomas precisam ser validados por uma universidade pública. Desta forma, o médico formado no exterior poderá obter o registro no Conselho Regional da categoria e exercer a profissão aqui no Brasil. Todo ano, cerca de 14 mil médicos são formados no Brasil. 171 universidades oferecem o curso de Medicina. Mesmo assim, a procura por cursos no exterior ainda é grande. Chega a 10 mil o número de brasileiros cursando Medicina na Bolívia, na Argentina e em Cuba. Para presidente do Conselho Regional de Medicina do Pará, os alunos vão para o exterior atrás de facilidade. Nós temos conhecimento de faculdades em outros países, com fronteira com o Brasil, que oferecem 600 vagas por ano para estudantes de Medicina. E sem necessidade de vestibular, sem nenhuma prova, são faculdades particulares. E isso facilita esse ingresso a essa faculdade, o que não acontece no território brasileiro. Para exercer a profissão no Brasil, os médicos formados no exterior devem validar o diploma. O processo é realizado por universidades federais. Os critérios para a validação dos diplomas estrangeiros baseiam-se essencialmente nas diretrizes curriculares do MEC para os cursos de Medicina no Brasil. Ou seja, mesmo estudando fora do país, a grade curricular do aluno deve ter pelo menos 80% de compatibilidade com o que é ensinado aqui no país. Inicialmente, 450 pedidos foram encaminhados no Pará. Ano passado, 10 médicos solicitaram registro no CRM. Dois não foram aprovados. Os médicos têm que se inscrever nos conselhos de medicina da jurisdição onde vão exercer a profissão. Aqui no caso, no CRM do Pará. Após, de posse do documento de revalidação, ele comparece ao conselho e aí ele apresenta a documentação exigida por lei. Se essa documentação estiver toda correta, é feito o registro dele aqui no conselho. Atualmente, 6.500 médicos estão aptos a exercer a profissão no Estado. Em caso de dúvida, o paciente pode entrar no site do conselho e verificar o registro de seu médico. Os organizadores da Rio+, 20 confirmaram a presença de 130 chefes de Estado na Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável, que acontecerá no Rio de Janeiro, em junho deste ano. O número é maior do que o da cúpula ocorrida há 20 anos, onde 108 líderes estiveram presentes. Nesta semana, uma reunião na ONU discute as diretrizes do documento que vai pautar as reuniões no Rio. A cúpula dos chefes de Estado ocorre entre os dias 20 e 22 de junho, no Rio Centro. A Vigilância Sanitária faz fiscalização intensiva em locais de vendas de açaí na capital paraense. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. As inspeções semanais terão caráter punitivo e serão realizadas pela manhã, quando o açaí é processado. Os batedores de açaí, por sua vez, reclamam da falta de apoio da compra de equipamentos de higienização do açaí, como, por exemplo, o filtro industrial e o tanque de branqueamento para esterilizar o produto, que pode entrar em vigor no próximo semestre. Os pontos de vendas de açaí que desrespeitarem as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária serão fechados e também multados. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. E voltando a falar na Rio+, 20, indígenas brasileiros e de outros países latino-americanos pretendem usar a Rio+, 20, em junho, para discutir estratégias comuns para o movimento indígena. Três temas serão debatidos. Estratégias para a demarcação de terras, formas de pressionar os governos a aplicarem a convenção que determina a consulta aos indígenas sobre obras ou políticas que os afetem diretamente e o modelo de desenvolvimento nos países da região. Para abrigar os indígenas, será construído um acampamento com 32 tendas, que terão estrutura para refeições, montagem de redes e banheiros. Também haverá linhas de transporte gratuitas entre o acampamento e a Conferência da ONU. Os eleitores têm até o dia 9 de maio para regularizar, transferir ou cadastrar o primeiro título eleitoral. A procura nos postos de atendimento está cada vez maior na capital paraense. Em frente ao centro de atendimento ao eleitor no bairro do Marco, o cenário é este. Longas filas e muita paciência. Paciência que faltou para esta eleitora ao ver tanta gente para ser atendida. Tem que voltar outro dia, porque a fila está enorme e tem que trabalhar, não dá. Pelo centro de atendimento ao eleitor, passam em média cerca de 100 eleitores por dia. Mas devido à data 9 de maio, último dia para se regularizar perante ao TRE, esse número aumentou para 500 nas últimas semanas. Aqui na central de atendimento, a gente está fazendo todo o serviço de alistamento, ou seja, a primeira via do título, a inscrição eleitoral, a transferência de local de votação, no caso de um estado para o outro, de um município para o outro, e também revisão de dados, mudança de nome, alteração de qualquer dado cadastral, além da segunda via. O prazo que vai até o dia 9 é para os três primeiros tipos de atendimento, ou seja, inscrição, transferência e revisão. Os horários de atendimento nos postos do TRE são de 8 da manhã às 3 da tarde. Devido à procura ser cada vez maior, a partir de 2 de maio, os eleitores serão atendidos até às 6 da tarde. Além da central de atendimento, aqui na Travessa Pirajá, entre Marquês e Visconde, nós temos alguns postos de atendimento ao eleitor. No caso, nós temos um posto na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, nós temos um posto na Estação Cidadania do Jurunas, um posto na Estação Cidadania do Guamá, nós temos um posto que abriu recentemente na rodovia Augusto Montenegro, dentro do DETRAN, e lá temos até uma grande capacidade para atender a população local, em caso dos bairros de Cabanagem, Pratinha, Mangueirão, Parque Verde, Tapanã, Tenoné e Coracim, inclusive. Nós temos também um posto de mosqueiro que atende a população local. A maioria das pessoas que busca os postos de atendimento do TRE é de jovem, que vai retirar o título de eleitor pela primeira vez. Quem não se regularizar nesse período pode ter problemas. O eleitor que está pendente com a Justiça Eleitoral, porque deixou de votar uma ou duas eleições, ele não vai ser impedido de votar no pleito de 2012. Agora, aqueles eleitores que deixaram de votar três eleições consecutivas, se eles não vierem se regularizar, eles podem ter o título cancelado. Nessa situação, eles ficam impedidos de votar em outubro. O Senado aprovou o projeto que regulamenta a realização de prévias pelos partidos para a escolha de candidatos à presidência da República. O texto permite a antecipação da discussão sobre o nome de quem irá disputar as eleições sem burlar a legislação eleitoral. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em caráter terminativo. Pelo projeto, a escolha do candidato a presidente da República pode ser feita por meio de eleições primárias entre 1º de abril até o 1º domingo de junho do ano da eleição. Nesse período, os pré-candidatos podem fazer campanhas eleitorais sem que o pedido de votos seja considerado crime. A legislação atual prevê que a candidatura só possa ser oficializada no mês de junho do ano da eleição. Construída na época em que os padres jesuítas colonizaram o município de Barca Arena, a igreja histórica de São João Batista agora é motivo de preocupação para a população da Vila do Conde no Pará. Deteriorada, o patrimônio sofre com a ação do tempo. A igreja de São João Batista da Vila do Conde, em Barca Arena, é a segunda igreja mais antiga do Pará. Por ser antiga e com pouca manutenção, a igreja apresenta algumas alterações em sua estrutura. Para organizar projetos de restauração, a população acionou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A partir do momento que as pessoas nos procuraram, mais uma vez, para que nós fôssemos até a Vila do Conde, para analisar exatamente o estado de degradação, se avançou ou não. Então, na segunda-feira passada, nós fomos fazer isso. Em 2007, o IFAM fez uma vistoria na igreja e, na semana passada, voltou ao local. Segundo o técnico responsável pela ação, foram poucas as mudanças no decorrer deste período. Eu observei a perda de alguns elementos ornamentais no retábulo. E, dando uma volta em torno da igreja, por exemplo, Umas fissuras e pequenas rachaduras, elas também não houve uma dilatação desde 2007 até o momento. Porque eu observei que nas fissuras e nas rachaduras, elas estavam com sujidades agregadas, logicamente, isso dando um indício que não houve um aumento delas. O IFAM já realiza vistorias na igreja de São João Batista de Vila do Conde desde 1995. Com resultado, já foi montado um projeto para restaurar o espaço. O projeto, no entanto, ainda não saiu do papel. Desde 2007, 2006, 2007, nós, aqui no IFAM, elaboramos um projeto de restauração de toda a igreja para que... e esse projeto foi entregue tanto para a Prefeitura, a Secretaria de Cultura e Turismo de Barcarina, Vila do Conde, e a Diocese de lá, para que eles, junto às empresas industriais, né, as empresas de lá, daquela área, tentassem captar recursos para essa intervenção restaurativa. Uma história que não poderá ser reescrita. Manter esse patrimônio é um desafio para a população de Vila do Conde. Mas a população, ela tem um grande interesse na preservação desse patrimônio. Ela realmente sabe da importância da igreja e sabe a importância desse patrimônio. Tanto que elas sempre estão à busca, né, sempre estão buscando a conservação dela. Mas a população, ela realmente, ela está se apropriando, ela se apropriou do bem. E é isso que é importante. O Instituto de Metrologia do Pará reprovou 86% dos produtos coletados durante as operações de fiscalização no mês de abril em diversos municípios paraenses. Foram realizados 150 exames e destes 129 produtos foram reprovados e apenas 21 aprovados. Entre os produtos estão leite em pó, achocolatados, biscoitos e feijão. Mais de 300 competidores passaram o dia inteiro no rio Xingu, em Altamira, no torneio de pesca Pacu de Seringa, que este ano realiza a sua décima edição. Muitos competidores reclamaram da escassez do peixe. Outros conseguiram exibir belos exemplares. O Pacu em mãos e a alegria do garotinho exibindo o que para ele já era um troféu. E todo mundo fez igual. Afinal, todos os flashes estavam voltados para a chegada dos competidores. Mas além dos três peixes, a equipe 84 trouxe um dos participantes com o pé ferido. Primeiro ele entregou os exemplares para peso e medição e depois foi fazer o curativo. Vai dar para ficar aqui ainda aguardando o resultado, mesmo com o pé assim? Dá sim, pontear só mais tarde a gente vai lá no CESP e faz um resultado lá no que vai dar. Esta equipe chegou cansada e sem o motivo principal para comemorar. O peixe mesmo não pegamos, porque estamos ainda na experiência, segunda vez. Mas se Deus quiser, o ano que vem nós vamos conseguir. E foi uma sequência de muitas equipes que já chegavam fazendo os sinais negativos. Nada do Pacu de Seringa. Só peguei um. E aí levou o filho também na pesca? Também, só pegou um também. Em todos os lugares a gente falava era esse, mas nunca era aquele lugar. A professora de pesca e aquicultura do Instituto Federal do Pará, que trabalhou com técnicos de pesca formados pelo IFPA na contagem, peso e medição dos peixes, disse que apesar do sucesso do torneio, a escassez do Pacu é um caso que precisa ser estudado. A gente pôde perceber que está diminuindo a quantidade dos exemplares, assim como o tamanho também está diminuindo. A gente vai fazer um quadro comparativo do ano passado com outra equipe que vieram de professores com esse ano para a gente fazer essa verificação em loco de como é que está essa diminuição dessa quantidade de pescado. É uma questão a se estudar? Com certeza, a se pesquisar e estudar. Mas o rio estava para peixe e para muitas outras equipes. A do José, por exemplo, conseguiu três grandes exemplares. Hoje foi bom demais, ótimo. Para vocês, porque para outras pessoas não. Não, mas sim mesmo, é um dia do peixe, dia do pescador, né? Os curiosos e torcedores animados ficaram de plantão esperando a chegada dos amigos e parentes. Seu Carlos, português recém-chegado a Altamira, ficou encantado com o torneio e com o peixe, que ele não conhecia. Eu também fazia concursos, mas é de muralha de pesca. Temos alguns amigos que participaram. Aproveitando para registrar tudo com a máquina. É, também algumas. As pontuações estavam divididas em três categorias, tamanho do peixe, peso e quantidade. As equipes que somassem mais nas três eram eleitas as vencedoras e destaque no torneio, que trouxe este ano 100 equipes. Mas vamos dar um destaque para as mulheres. Elas abrilhantaram a pesca. Cada equipe podia levar até quatro competidores. Mas na Danil só estavam o piloto e ela, que trouxe seu único, mas grande Pacu. Foi eu e o piloto. Então, mas foi muito difícil, mas foi divertido, porque a gente vai pelo prazer de pescar. Dá para dizer que você é uma guerreira, então? Mas nós mulheres somos guerreiras, sempre. E o teu primeiro torneio? É, o primeiro de muitos. A dica de hoje é sobre pacotes turísticos e viagens. Então é muito importante no período das férias que você verifique a idoneidade da empresa que você está comprando pacotes turísticos. Verificar a idoneidade através da internet e através até de amigos. E só pagar através de cartão de crédito, onde você pode fazer até a suspensão do valor, através quando se você não for concretizada a viagem. E através de viagem, verificar sobre bagagem, quais são os seus direitos. E até, se for possível, levar uma lista do que consta na sua mala, no caso de perda, para que você possa recorrer. O navio veleiro Cisne Branco, da Marinha do Brasil, está portado na Companhia das Docas do Pará. Uma oportunidade do público conhecer a história náutica dos antigos veleiros do século XIX. 76 metros de comprimento, mais 46 de altura. São 32 velas que resgatam a tradição dos antigos navios do século XIX. O Cisne Branco da Marinha Brasileira está em Belém, aberto à visitação do público. É interessante a gente saber um pouco mais do cotidiano da Marinha do Brasil e tal. E aí, é um conhecimento muito rico que a gente fica adquirindo. A embarcação exerce funções diplomáticas e de relações públicas. O navio Cisne Branco tem vários objetivos. Ele foi construído para a comemoração dos 500 anos do Brasil. Ele, inclusive, participou da regata em comemoração, largando em 2000, lá de Portugal, e cumprindo a rota que Cabral fez. Além disso, a gente ainda tem a missão de instrução. Então, faz uma complementação da formação dos aspirantes da escola naval, dos aprendizes de marinheiro, de toda a parte de instrução da Marinha do Brasil. Além disso, nós somos uma embaixada flutuante. A gente leva a cultura brasileira, a música brasileira, o conceito da marinha para todos os portos que a gente visita, tanto no Brasil quanto no exterior. A riqueza nos detalhes da embarcação impressionam. Esta área do navio demonstra a devoção dos militares. Aqui é chamado Lobby da Santa. A imagem é Nossa Senhora da Boa Esperança. Curiosamente, é a mesma padroeira que trouxe Pedro Álvares Cabral em seu veleiro até o Brasil. A imagem foi doada pelos portugueses em Lisboa no dia da largada da regata comemorativa aos 500 anos do descobrimento do Brasil. As tradições navais estão presentes por todo o navio. No passado, na Praça das Armas, era um local onde só os oficiais tinham acesso. E por só eles terem acesso, era onde era guardado todo o armamento. Então, hoje, o armamento não fica mais guardado aqui, mas o nome se manteve ao longo da história. Aqui é o local onde os oficiais fazem suas refeições e também é o local de lazer quando a gente está em viagem, onde a gente assiste uma TV, onde a gente conversa. Esse ambiente tem suas características próprias, porque todo o veleiro é baseado num clipper do século XIX. Então, a gente pode observar as características no acabamento em madeira, os detalhes dourados, o acabamento em couro, tudo isso remetendo ao passado, que é o intuito do navio, trazer um pouco do passado para o presente. Embora mantenha a tradição das velas, na cabine de comando, os recursos mais modernos da navegação. Às vezes eu já tinha vindo aqui, mas não tive a sorte de encontrar. E aí eu não quis perder a oportunidade de conhecer essa particularidade da marinha. Com certeza, vai ficar para a história. E aí E aí E aí E aí E aí